Não sei se vocês lembram, mas logo após cair no choro, pouco antes de anunciar que estava aposentado, Habib Nurmagomedov fez um apelo. Abre aspas, A única coisa que quero do UFC é que na terça-feira me coloquem como lutador número um do mundo peso por peso, porque eu mereço isso. Na época, o movimento era questionável, porque quem estava no topo da lista era John Jones. Acabou que o apelo, somado à inatividade do americano, tornaram o sonho do russo realidade. E por que desse sonho? Porque seu Abdumanap, o pai, sempre considerou que o topo do esporte não era o cinturão, e sim a lista peso por peso. Então, como o Habib sabia que não lutaria mais, graças à promessa que fez a mãe, e não tinha certeza se o passariam na frente do John Jones, tratou de dar esse belo empurrão. Assim, aproveitou o momento sentimental para realizar o sonho do pai, o bom e velho, dois coelhos com uma cajadada. Islam Mahashev, aluno preferido de seu Abdumanap, segundo o próprio Habib, naturalmente tem o exato mesmo sonho. Tanto que abraçar a luta com o Alexander Volkanovski, logo após conquistar o cinturão, era tudo o que ele queria, porque, na teoria, uma vitória o colocaria lá. Só que Islam venceu o australiano, e pra mim nem controverso foi, mas não levou, porque, na atualização dos rankings, nessa terça-feira, Volkanovski segue no topo da lista peso por peso. Aí temos dois argumentos, o da injustiça, afinal a lógica sugere que se você vence alguém num jogo de soma zero, você passa na frente daquela pessoa. E o da justiça, Volkanovski é um campeão muito mais dominante, se aventurou na divisão de cima sendo menor, e ainda assim deixou boa parte do público em dúvida. Quer exemplo melhor? O Pota acabou de nocautear o Adesanya e é o sexto na lista peso por peso, enquanto o nigeriano é o quinto, uma posição à frente. Sinceramente, não acho absurdo. O brasileiro tem quatro vitórias no Ultimate, e Easy tem 12. O caminho de um foi muito mais curto, e pode ser uma questão do jogo não ter encaixado. Então, até entendo os dois lados, mas tendo não achar injustiça, essa decisão de não mexer no ranking. Lembrando que são jornalistas de grandes veículos de comunicação selecionados pelo UFC que o formulam. Nem um empurrãozinho do meu sósia e celebridade do esporte, Asbula Magomedov, ajudou. Olha só o que o rapaz de 20 anos tweetou, abre aspas. Islam, você provou pra todo mundo quem é o número um peso por peso. O lance é que pro Islam, isso foi um baita balde de água fria, porque agora o sonho da sua vida ficou muito mais distante. Em primeiro lugar, porque daqui a 20 dias tem o UFC 285 com o John Jones vs. Cyril Ghani. E se o americano vencer, fica muito difícil, pra não dizer impossível, negar o topo da lista peso por peso a ele. Porque o cara é simplesmente o maior campeão da história do UFC, com 13 defesas, e estará conquistando o segundo cinturão, sendo ele logo o mais nobre, o do peso pesado. Mas mesmo que Jones perca, se Mahashev e Volkanovski continuarem vencendo em suas categorias, pela mesma lógica, não haverá ultrapassagem. A não ser que o Islam seja bem sucedido na tentativa de duplo campeonato. E convenhamos, ele bater o campeão até 77 quilos é outra tarefa dificílima, dada a distância, né? A diferença de tamanho. São 7 quilos a mais. Então, entendendo que o grande sonho do cara é ser o número um peso por peso, a meu ver, essa falta de dança das cadeiras ali no ranking muda completamente a dinâmica na divisão até 70 quilos. Porque se nas últimas 48 horas só o Volkanovski tem feito campanha pra revanche imediata, agora o Islam tem toda a motivação pra conceder essa revanche. Porque vai que o John Jones perde, eles se reencontram no meio do ano e o russo atropela. Aí os jornalistas não têm o que fazer, botam o cara no topo da lista. Nesse caso, só faltaria o Dana White dar o aval. Mas, se o UFC 284 vendeu bem, podem ter certeza que a revanche ganha corpo. E mesmo que não tenha vendido, ele vai se perguntar o que vende mais. Esse reencontro, Charles do Bronx, Benel Dariush ou um outro? E tem outra possibilidade. Ainda que o presidente opte por outra saída, Volkanovski pode simplesmente bater o pé e resolver caçar o cinturão dos leves. Tipo, não tô nem aí pra Pantera, ele que defenda o cinturão interino, ou pode até ser transformado no campeão linear com menos credibilidade da história do esporte. Eu cismei com peso leve. Pra isso, Volkanovski pode passar a mão no telefone, ligar pro matchmaker e meter. Aí, campeão, não fechou ainda Charles Oliveira e Benel Dariush, né? Faz o seguinte, bota o Charles comigo no meio do ano e empurra o Dariush pro Poirier. Quero garantir outro tarot shot. Javier Mendes, hoje o treinador principal do Slam, já disse ao podcast Submission Radio que o reencontro é inevitável. A coletiva de imprensa, Mahashev, reconheceu que sentiu falta do Habib no corner. Imagina se o ex-campeão volta dado grau de dificuldade. É mais um personagem pesadíssimo pra dar corpo à história. Pessoal, tudo indica que a situação no peso leve vai pegar fogo nos próximos meses. E eu, sinceramente, tô achando que essa revanche vai rolar. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham de todos esses elementos que apontam na direção do UFC capitalizar em cima, mais uma vez, de Slam Mahashev versus Alexander Volkanovski? Faz sentido? Se você fosse o Dana White, casaria a revanche imediata pra aproveitar todo esse hype ou não, né? Vai travar o peso leve, travar o peso pena. Eles que se separem. E se no futuro tudo der certo, a gente faz o reencontro. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar aquele joinha salvador pra o sexto round recuperar o engajamento, agradeço muito. E não percam também a minha revanche de ontem, que eu falei sobre a possibilidade do Volkanovski ter vencido, né? Como essa narrativa ganhou corpo, que também ajuda o caso do australiano e a possibilidade da revanche. É muita gente nadando pra mesma direção e isso tá captando a minha atenção. Se você quiser ver o primeiro capítulo dessa história, você clica aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.